Aí galera, repressão chegando. Guarda Municipal, polícia, secretário de segurança. Aqui ó, essa é a repressão. Aí ó, bolsonarista, olha, chutando, olha. Olha, olha, olha. Bolsonarista chutando. É isso aí ó, a vida né? Vida em primeiro lugar. Vai lá, bolsonarista. Derruba o teu... Olha, olha, olha. Ei! Peraí, peraí. Parou. Ô, polícia. Parou. Quanto vocês forem imparcial? Imparcial, bolsonarista. Quem tá na gestão da... E o negacionismo? E o negacionismo daqueles... E o negacionismo daqueles... E o negacionismo daqueles...